A família dela morava em uma cidade pequena no estado de São Paulo, chamado Juverinópolis. Uma cidade bem pequena, 3 mil habitantes, e lá mudaram-se para São Paulo. Trabalharam muitos anos, pai, a mãe, o irmão, e montaram uma boate em São Paulo. Em uma noite de muitas anos. Lá apareceu um tar de uma circunstódia que eu lembro da história. Bebeu demais. Botaram fogo na boate, ele e o tar de Jefferson. Os dois companheiros fizeram a família perder tudo. E hoje ela está viajando com o Teodoro de Sapaio por todo o Brasil. Vamos colocar o nome de Garapé na UNA. 31 de dezembro vamos fazer o sorteio. Caso seja sorteado aqui, nós vamos reconstruir aqui também. Porque ela ficou a verdadeira herdeira da boate azul. E aí E aí A dor do amor é como outro amor que a gente curta. E aí A dor do amor é como outro amor que a gente curta. E aí A dor do amor é como outro amor que a gente curta. E aí A dor do amor é como outro amor que a gente curta. E aí A dor do amor é como outro amor que a gente curta. A dor do amor é como outro amor que a gente curta. A dor do amor é como outro amor que a gente curta. A dor do amor é como outro amor que a gente curta. A dor do amor é como outro amor que a gente curta. A dor do amor é como outro amor que a gente curta. A dor do amor é como outro amor que a gente curta.